...veicular em todo o território nacional, tá? E continuando aqui com as nossas fofoquinhas, vamos pra mais um capítulo da novela aí. Infinita. Entre Ana Hickman, não é, mulher? E o seu ex, Alexandre Corrêa. O que que tá acontecendo agora, Val? Olha, já perdi as contas aí de qual capítulo que a gente tá, dessa treta toda. Dessa vez o Alexandre Corrêa voltou aí às mídia, porque dessa vez ele afirmou que vai denunciar o advogado da Ana Hickman por calúnia. E pra você de casa que tá acompanhando, né, junto com a gente, a treta que se iniciou ainda no final ali do mês de novembro, quando a Ana Hickman acabou aí acusando o ex de agressão, e agora toda essa situação já começa a respingar em outras pessoas. Dessa vez quem tá no alvo é o advogado Henrique Ávila, que representa a Ana Hickman na justiça, nesse caso em que acabou aí ganhando essa repercussão nacional. Na denúncia representada pelo Alexandre Corrêa, ele acusa o advogado de calúnia, né, porque, segundo ele, o advogado acabou concedendo algumas entrevistas, onde chegou a fazer declarações de dizer que ele agrediu e assaltou a ex-mulher, de que ele fazia também algumas medidas eloquentes, e que também quer transformar agora, depois de tudo isso, em vítima, quer se transformar em vítima. Toda a situação está sendo investigada pelo 23º DP em Perdizes, né, na Zona Oeste de São Paulo, onde o Alexandre Corrêa realmente foi abrir essa ocorrência contra o advogado, que agora tem até seis meses para poder se defender das acusações de calúnia. Ou seja, o Alexandre quer pegar realmente aí toda essa repercussão que se deu após o ocorrido, após a agressão, a denúncia em que a Ana Hickman fez, e o próprio pedido de divórcio, para agora também ganhar um pouquinho ali para ele, né, ele que não é menino nem nada, acabou pegando, está escutando tudo caladinho, mas acompanhando tudo, a sua equipe jurídica acompanhando tudo, cada declaração que a Ana Hickman dá, cada declaração que os advogados da Ana Hickman também acabam concedendo à imprensa, ou seja a mídia tradicional, seja nas redes sociais, e juntando provas para entrar na justiça, não só contra a Ana Hickman, mas contra a sua equipe jurídica, né, ou seja, ainda vai ter muito pano para a manga essa história toda, porque vamos ver aí o que é que vai dar, se a justiça vai acatar a denúncia, se eles vão chegar, se os advogados serão condenados, será que vão restituir o Alexandre Corrêa com algum valor, ou seja, ainda vamos contar muito essa história aqui pelo programa da tarde. Olha, é o Alexandre sempre querendo se fazer de vítima, né, ele não cansa, gente, ele quer porque quer ser a vítima da história, justamente, né, Marisa, perfil total de agressor, né? Perfil total de agressor que faz exatamente isso, né, depois de passar tanto tempo aí influenciando de maneira diretamente negativa a vida da própria esposa após o término, né, e ela que teve esse suco de coragem para conseguir de fato finalizar esse relacionamento, que quem está em um relacionamento abusivo sabe que é complicado esse término, não é verdade, quando isso aconteceu, ele agora está querendo se fazer de vítima, o que é aí já esperado pela gente. É isso, eu estava até comentando aqui com o Val nos bastidores, né, que o Alexandre faz até aquele perfil de galã, de bonitão, né, mas olha, na hora que eu olho para a cara dele, minha gente, me dá um nojo, é, uma vontade de vomitar, é, meu Deus, que coisa, enquanto não consigo nem olhar para a cara do Alexandre, eu achei ele nojento. Mas, ó, vamos falar de coisa...